Nós temos o resumo do que aconteceu na primeira edição apresentada pelo João Batista Olive. E quem traz tradicionalmente essas informações conosco, nessa segunda edição, é a Karina Botião, a quem eu dou, meu, muito. Boa tarde, falando só sobre o tempo aqui em São Paulo, temperatura de 23 graus agora, 23, 24, o céu bem coberto, já choveu bastante, uma trovoada agora pouquinho, mas agora está pelo menos firme o tempo, mas ameaçando chuva normalmente. Em Campinas, como é que está a situação? Boa tarde para você, Karina Botião. Boa tarde, Sérgio Braga. Boa tarde a todos que acompanham essa segunda edição do Tempo e Dinheiro. 27 graus em Campinas, tempo bastante abafado na tarde desta terça-feira. E a gente começa atualizando as informações sobre a tragédia provocada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Esse temporal no litoral norte já é o maior registrado no Brasil, cerca de 700 milímetros em precipitação. Alguns portais já falam até em 45 mortos, 44 é o número oficial até agora e mais de 40 desaparecidos. O governador de São Paulo também já anunciou um hospital de campanha para lá e sobre essa é a manchete do Terra. São Paulo, Tarcísio pede que turistas retornem, anuncia resgate marítimo de vítimas e hospital de campanha. Serão cerca de 300 leitos para atender as vítimas das chuvas. No cenário internacional, os destaques da primeira edição estiveram por conta do clima na Rússia. Olha só, Putin envia alerta nuclear ao Ocidente e suspende participação em tratado START. Esse tratado que prevê uma redução ou um limite no armamento das nações. E isso gerou uma grande instabilidade e medo entre as nações e o mercado. Manchete do Tempo e Dinheiro do governo Lula, que anuncia o fim da divulgação diária de dados sobre a Covid. A partir do dia 7 de março, esses dados não vão mais ser divulgados de forma diária e sim de forma semanal. Hoje também foi dia do quadro Advogado do Agro Responde com o doutor Juliano Kellio. Nessa terça-feira, ele falou sobre a estiagem na lavoura e o processo para requerimento do alongamento de dívidas. Vamos acompanhar. A crise de estiagem na região onde você mantém a sua lavoura, em queda da produção e do faturamento, já é motivo mais do que suficiente para você requerer agora mesmo o alongamento da dívida. Olá, amigo produtor rural, grande irmão Batista, o meu nome é Juliano Kellio, eu sou advogado do agro. E o recado de hoje vai para todos aqueles produtores rurais que estão perdendo patrimônio porque não conhecem o direito ao alongamento da dívida. Que tal você mudar o calendário de pagamento produtor rural da dívida de uma forma que te seja mais conveniente e que não comprometa nem o seu patrimônio e nem a continuidade da sua produção, esse é o direito ao alongamento da dívida. E ele surge quando você não alcança recursos financeiros suficientes por conta de quebra da safra, problemas na comercialização ou prejuízos na exploração da atividade. Mas atenção, aqui vai o pulo do gato, procure agora mesmo um advogado do agro e ele vai preparar especialistas da agronomia, da zootecnia e de todas as outras atividades para fazer laudos de quebra da safra, de acontecimento do evento e do novo cronograma de pagamento de acordo com a sua possibilidade. E faça um pedido administrativo no banco ou na cooperativa antes de vencer a dívida. Quando a discussão chegar na justiça, os tribunais entendem que não é um favor que o banco faz, eles têm o dever de renegociar a dívida e mudar o calendário de pagamento. Suspendendo, inclusive, a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição. Busque agora mesmo o seu direito, não deixe para a última hora. Gostou do conteúdo? Siga o nosso Instagram, arroba julianoquélioadvogado. Um forte abraço! Lembrando que esse conteúdo você também acessa no site oficial do Tempo e Dinheiro. E se tem alguma dúvida, pode deixar também nas nossas redes sociais, onde o vídeo vai estar lá postado depois também. Coloca a sua dúvida que o advogado do agro sempre responde. Hoje, na primeira edição, também foi dia da participação do quadro agro.com da jornalista Monalisa Pelicione. A partir de hoje, o quadro dela vai ser diário e todos os dias ela vai dar detalhes, orientações, dicas sobre toda a cadeia do agro, toda a cadeia produtiva do agro. Hoje ela falou sobre o carnaval. E aí, será que tem muito do agro no carnaval? A Monalisa fala a partir de agora com vocês. Oi, João! Ótima tarde! Ótima tarde, turma! Tudo bem com vocês? A partir de hoje, eu vou estar aqui no programa Tempo e Dinheiro para trazer bem rapidinho, apenas um minutinho, uma notícia sobre empreendedorismo, comunicação, agronegócio. Então, quer dizer que as principais notícias, novidades que movimentam o setor, eu vou trazer aqui para vocês. E para começar, hoje é dia de carnaval. Estou até trabalhando de casa, mas tranquila. E para aproveitar a data, a minha notícia de hoje é sobre o carnaval. Você sabia que um hectare de cevada produz três toneladas de grãos? Na indústria, esses grãos produzem 2.100 quilos de malte, que geram aí mais de 18 mil litros de cerveja, o que equivale a mais de 50 mil latas de 350 ml, aquelas comuns de cerveja. Esses dados são do Conselho Científico do Agro Sustentável. Eu estava pesquisando e também encontrei um estudo da Nielsen, que é uma empresa de análises e dados do consumidor. Nesse estudo, ele fala que metade dos foliões são adeptos do álcool durante a festa. Isso a gente já sabia, né? E a cerveja e o chopp são as opções mais populares e consumidos por 92% do público. Tem muito do agro no carnaval e o Brasil pode ser sim o país do carnaval, mas sim, sombra de dúvidas, é o país do agro. Obrigada, Monalisa. Você também acompanha aí nas redes sociais do Tempo e Dinheiro, diariamente, o quadro agro.com. Sérgio Braga, eu vou ficando por aqui. Uma ótima tarde para você, um bom restinho aí de terça-feira e até amanhã.